Abra a porta Que lindo, não acredito não Aciona aqui na minha casa Meu Deus Marrom, como é que tu faz isso comigo? Eu estou indo para o aeroporto Estou esperando um passeio na casa de um diante Meu Deus Para a sua atenção de sempre A imagem de telefone é da minha mãe lá vem Porque eu deixei de comprar um sundae claro, não deu Para comprar um disco da Marrom Vem cá Olha aqui as capas de disco e DVD Meu Deus É não, não, não Sabe que está aqui não, não Muito obrigado Meu Deus, é tudo para o Fernando Está vendo? Revista, jornal Isso aqui é um colecionador Adore essa bolona E aí, João Ave Maria Sonho realizado Do maior sonho da minha vida Não tem palavra Ao sonho da minha casa Já é visitando meu acervo Com prazer Ô Marrom, obrigado Eu que agradeço o seu carinho por vir Eu não tenho dado para isso mais não, Marrom Nem eu Quantos anos de fã, João? Tenho 35 anos de fã Obrigado pelo seu carinho Obrigado pelo seu carinho Que é isso Marrom Obrigado pelo seu carinho